Nunca deu certo, não tinhas tempo Querias focar-te em ti primeiro O amor é seguro, eu dei-te o meu tempo Tu davas teus primeiros beijos Eu passava horas a escrever no meu quarto Canções que agora até já passam na rádio Mas passaram anos e é tão engraçado Encontrar-te aqui neste supermercado Mas onde é que tu vais com um cesto cheio de compras? Já percebi que encontraste o que em mim não encontras Oh, mas trazes caixas vazias E algumas são minhas Eu ia jurar que já vi essa camisa Eu já percebi que tu já não estás sozinha Mas porquê que eu quis ficar à espera na fila? Mas sorri quando a vi Diz-me porquê E ela é tão igual a mim Usa o cabelo apanhado e tem na mala do carro Um estojo de guitarra de uma banda qualquer Diz que te tem ajudado a esquecer o passado Mas que se conheceram naquele nosso café Quando é capaz perceber que tu só queres compensar O que eu tentei oferecer E tu não quiseres aceitar Não vale a pena esconder Quando é tão óbvio olhar Que se pudesse escolher Agora eu estava ao teu lado Mas onde é que tu vais com um cesto cheio de compras? Oh, já percebi que encontraste o que em mim não encontras Oh, mas trazes caixas vazias E algumas são minhas Eu ia jurar que já vi essa camisa Eu já percebi que tu já não estás sozinha Mas porquê que eu quis ficar à espera na fila? Mas sorri quando a vi Diz-me porquê E ela é tão igual a mim Em tua casa perguntam por mim Serei a miúda que querem para ti É que em minha casa perguntam por ti Como aquela miúda que eu nunca esqueci Em tua casa perguntam por mim Quando levas e dizes que queres para ti Ou serão um segredo como nós e assim Procuras por sempre alguém igual a mim